Apesar do aumento da umidade do ar nos últimos dois dias, a qualidade do ar continua ruim aqui na capital paulista. Segundo a CETESB na região da cidade universitária na zona oeste e do Ibirapuera na zona sul, a qualidade do ar foi considerada péssima. E o ar deve continuar ruim, pois não há previsão de chuva para a cidade nos próximos dias. Vamos ver em detalhes a previsão para São Paulo e todo o Brasil com Luciana Magalhães. Uma nova frente fria se aproxima do sul do Brasil nesta quinta-feira. Essa frente deixa o céu nublado e chuvoso com risco de temporais no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina. Chove também em outros pontos do país. Na região norte ocorrem pancadas de chuva tarde. Já no Maranhão, no litoral do Nordeste e também em parte do Mato Grosso e de Minas Gerais, essa chuva é fraca e passageira. O calor continua e o ar seco ainda predomina nas demais áreas. Máximas amanhã de 32 graus em Belo Horizonte e também em Fortaleza. Em São Paulo, uma massa de ar seco ganha força novamente e a quinta-feira será de sol forte e calor em praticamente todo o estado. Apenas na região de Franca pode chover de forma isolada no período da tarde. No centro-oeste, os termômetros chegam a marcar 40 graus em Aracatuba. No norte paulista, máxima de 38 graus em Barretos. E no litoral, máxima de 28 graus em Santos. Aqui na capital, o tempo fica firme e o calor aumenta nos próximos dias. Com máximas de 32 graus amanhã, 34 na sexta e 36 no sábado. Eu volto daqui a pouco no Jornal da Gazeta, edição das 10. Até lá!